Pessoal, a Dona Maria arrasou completamente a iniciativa liberal. Vejam só isto aqui. E um do Chega está a ganhar terreno. Vocês são de quê? É cada vez mais comum. É não, é só de pedido do Chega. Cada vez que temos alguém que se revenda as nossas propostas... Não, sou só do Chega, mas nada. Não, eu sou do Chega, mas nada, ponto final. Ficaram sem saber o que disse. Eu sei, desculpem lá, isto não tem assunto nenhum. Fazer um vídeo só para falar disto, isto sei que não tem jeito nenhum. Mas eu quis trazer isto, porque isto é maravilhoso. Ainda por cima, a SIC estava a transmitir logo isto e fui meter isto na sua reportagem. Fez muito bem. Eu digo-vos uma coisa, isto está tudo a tentar pegar no Chega, a enfiá-lo lá no gueto, a anular o Chega e a levar toda a gente ao colo. No dia 10 de Março, esta gente vai ter uma surpresa que não vai ser nada bom. Deixem um comentário sobre isso, se vocês viram esta reportagem. Deixem um gosto e... Olha, nem partilhem porque nem vale a pena.